Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia bate recorde histórico e ultrapassa um bilhão de dólares em exportações. Três bairros recebem ônibus biblioteca durante essa semana. Espaço Saúde da Futel soma mais de 6 mil atendimentos no Parque do Sabiá. E ainda, servidores municipais já podem fazer adesão ao novo plano de saúde. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E o agronegócio de Uberlândia segue com destaque cada vez maior junto ao mercado exterior, batendo recorde. O resultado da balança comercial divulgado ontem pelo Ministério da Economia corresponde a um desempenho histórico. Desde 1997, é a primeira vez que o município ultrapassa um bilhão de dólares em exportações. Na balança comercial de janeiro a setembro deste ano, as exportações superaram as importações e garantiram um saldo de mais de 700 bilhões de dólares. Moradores dos bairros Planalto, Dona Zulmira e Tocantins recebem nesta semana o ônibus biblioteca. O serviço itinerante da Prefeitura disponibiliza mais de 9 mil exemplares de livros gratuitamente. Entre as obras estão clássicos da literatura infantil, infanto-juvenil, nacionais, estrangeiros, religiosos e best-sellers de diversas categorias. O atendimento é feito das 9 às 11h30 da manhã, conforme o itinerário divulgado, que pode ser conferido no portal da Prefeitura. Em funcionamento desde o início do ano passado, o Espaço Saúde da Futel já realizou 6.408 atendimentos gratuitos à população. Oferecendo atendimentos especiais para os usuários do Parque do Sabiá, o espaço fica localizado próximo à entrada do Tibere. E oferece também a base móvel de saúde, que funciona aos finais de semana e feriados, com um profissional de enfermagem de plantão e viatura com enfermeiro e condutor socorrista. O coordenador do Espaço Saúde, Robson Medeiros, conta sobre os serviços disponíveis. O Espaço Saúde está localizado no Parque do Sabiá e oferece serviços de aferição da pressão arterial, glicemia, avaliação física, orientações para a prática de atividades físicas, entre outros. Este espaço é mantido pela Prefeitura de Uberlândia, através da Futel, e todos os serviços ofertados são gratuitos e realizados por profissionais de saúde habilitados. Aproveitamos, então, a oportunidade para convidar as pessoas que ainda não conhecem a conhecer e utilizar os serviços oferecidos. Entre os serviços oferecidos no local, um dos destaques é a avaliação física, capaz de levantar dados referentes a diversos aspectos da saúde, como flexibilidade, percentual de gordura, massa magra e força do tronco. Esse é o único serviço que precisa de agendamento, que deve ser feito pelo WhatsApp 34997892843, repetindo, 997892843, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Contrato firmado entre a Prefeitura de Uberlândia e a Unimed garante valores mais baixos e pronto atendimento em novo plano de saúde. Graças ao contrato firmado entre a Prefeitura e a Unimed Uberlândia, que foi anunciado pelo prefeito Adelme Leão na última semana, os servidores municipais deram início ontem às adesões ao novo plano de saúde. O processo de migração da antiga operadora para a atual pode ser feito de forma presencial no Centro Administrativo Municipal de segunda a sábado, exceto em feriados, das oito da manhã até às cinco da tarde. Quem preferir, também pode fazer pelo portal da Prefeitura. Durante o período de transição, quem se encaixa em condições específicas, como gestantes, pessoas em período de internação e em tratamentos contínuos, assim como em casos de urgência e emergência, poderão ser atendidas nos hospitais Santa Marta e o MC, mesmo que ainda não tenham iniciado ou concretizado o processo de adesão. O diretor administrativo de pessoal da Prefeitura, Abel Borges, fala sobre o novo benefício. Quero reforçar que o contrato iniciou-se no dia 30 de setembro e todos os atendimentos de urgência e emergência foram feitos pela Unimed. Nós tivemos, nesse final de semana, 96 atendimentos prestados pelo Santa Marta e pelo MC. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o giro de notícias. A Prefeitura de Uberlândia implantou câmaras de segurança com inteligência artificial em diversos pontos da cidade. Deu tão certo que agora instalou também na área rural estradas e sinais e distritos mais 84 câmaras ultramodernas. Que leem placas e veículos e identificam ações suspeitas com o monitoramento da polícia. É mais segurança para famílias no campo, nos distritos e na cidade. Para toda a nossa gente, Prefeitura de Uberlândia. Chino de notícias. De volta com a programação da rádio Nossa Cidade. O IPREMO está realizando o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos em outubro. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO, por razões de saúde, é necessário agendar a visita pelo telefone 34-3239-6700. E atenção! Os interessados em comercializar mercadorias nas áreas externas dos cemitérios Campo do Bom Pastor e São Pedro, no dia de finados, têm até hoje para se cadastrarem junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Ao todo, serão sorteadas 110 vagas no dia 21 de outubro, às duas da tarde, no Auditório Cícero Diniz. Para mais informações, acesse o nosso portal. E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Até às sete da noite, você pode comprar tapioca, pamonha, pastel, frito na hora, ou adquirir doces, ovos, caipira e hortifrutis. Além dessas delícias, também são comercializados diversos outros produtos do campo, produzidos por comunidades da região. As barracas com os produtos caseiros ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. Vai lá! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.